Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha gente estamos aqui pela fazenda Monte Alegre. Estamos dando uma volta mostrando como está o assentamento Monte Alegre que foi a fazenda mais produtiva do sertão. Hoje a gente está passando aqui pelo período de seca, né? Uma seca muito forte e olha aqui como está os açudes aqui. Isso aqui é o segundo açude. Esse açude eu já mostrei muitas vezes com água, mas está assim ó, sem nenhum pingo d'água, botar na máquina aqui para trabalhar aqui dentro, cavar mais um pouquinho. Então aqui as terras do assentamento Monte Alegre, né? Hoje assentamento Monte Alegre, antiga fazenda Monte Alegre. A gente está visitando, trazendo aqui essas imagens. Ali acima era o casarão, fica por trás ali daqueles matos ali tem o casarão da fazenda. A gente fez matéria lá para mostrar a todos vocês. Então é assim gente, esse cenário aqui eu já mostrei todo verdinho, com muita grama. Agora tem uns cavalos ali, né? Comendo ali umas algarobas, que são essas plantas que vocês estão vendo, veja que se chama algaroba, mas está bastante seco. Ali na frente ó, tem a chaminé ali do onde era a antiga destilaria da cachaça Monte Alegre. E ali na frente é a vila. Ali é a vila dos moradores, né? Que era uma antiga vila, né? Dos funcionários aqui da fazenda Monte Alegre. Esse assentamento aqui tem mais ou menos 2 mil hectares. É mais ou menos a área dessa fazenda, 2 mil hectares. Mas infelizmente nós estamos vendo aqui, estamos num período de seca, ter ido um pouco mais difícil aí para o sertanejo. Tchau gente! Aquele abraço! E aí E aí